O que você achou dele ter vetado o fundão? Eu acho que ele fez um negócio pra em vez de triplicar dobrar, né? Pra mim não serve, pra mim não tinha que ter fundão nenhum, né? Ele só tá... Porque tão aí arquitetando um fundão de 4 bilhões, né? É, que no final é o que vai acontecer, né? Ele vai lá e vai... Semana que vem já vai acabar essa farsa messiânica dele de vetou tudo e tal, que as pessoas também não entendem. Às vezes eu vejo muita matéria na imprensa também de jornalista que não se informou do que tá acontecendo, tecnicamente falando. O que foi aprovado pela Câmara dos Deputados é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela dá direção, é diretriz. Ela não dá valor. Então eu não digo vai ter um bi pra educação, vai ter dois bi pra... Beleza. Como é que estava esse valor pro fundo, então, na LDO, se não tem valor? O que estava na LDO é 25% do orçamento da Justiça Eleitoral vai para o fundo. A gente não tem ainda o valor da Justiça Eleitoral, mas a estimativa da Câmara é que fosse 6 bilhões e 200 milhões de reais. Beleza. E aí, essa estimativa que ia ser mandada pelo presidente, é o presidente que manda a Lei Orçamentária Anual, e aí seria aprovada pelo Congresso. Não tinha como o Bolsonaro, como alguns veículos colocaram, vetar parcialmente. Ah, ele vetou 2 bi. Porque não tem valor na LDO. Ou ele veta o trecho que diz que vai 25% do valor da Justiça Eleitoral para fundo, ou ele não veta. Então, ou era o 6.2 bi, ou é zero. Não. Ou é não ter base, não ter um piso jurídico para além dos 800 milhões que a lei já obriga. E essa era outra mentira do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha dito que ele era obrigado a sancionar pelo menos 4 bilhões, mandar pelo menos 4 bilhões. Eu pedi um estudo para a consultoria da Câmara, que é a responsável por julgar as contas do presidente, e a consultoria mostrou que o mínimo é 800 milhões de reais. Então, o que o Bolsonaro pode fazer é mandar, agora que ele vetou, se ele quer de fato só cumprir a lei sem cometer crime de responsabilidade, manda a lei orçamentária anual com 800 milhões de reais. Não é isso que ele vai fazer, porque ele fez acordo para aprovar um aumento para dobrar o fundo eleitoral. Semana que vem a gente já vai ver isso, que é o prazo que ele tem para mandar a lei orçamentária anual. E você acha que vem quanto? Eu acho que vem 4. 4, que é o dobro de 2020, é isso? Que é o dobro do que foi 2020. Entendi. Entendi. Então, nessa decisão mostraria a real intenção por trás desse veto, né? Exatamente. Que é fazer o acordo só para jogar o alvo, botar o bote na sala, e aí diminuir só para dobrar. Todo mundo aplaude. É isso. Entendi. Já que a gente está no assunto do Bolsonaro, eu queria te perguntar uma coisa que eu perguntei para o Arthur também quando ele veio aqui. O que você imagina para as eleições do ano que vem? Como você acha que vai rolar? Acho que tem dois cenários. Agora você deu pano. Agora vai. Porque antes eu não estava indo? Não. Estava indo.